Então, vamos para o exemplo 2, da nossa sequência das construções dos diagramas de esforços internos. Então, aqui já é um caso diferente do caso anterior. Fiz uma disposição da força em uma condição deslocada em relação ao comprimento dela, para vocês poderem entender a ideia, como funciona. E justamente para poder, aumentando o nível de dificuldade com relação ao que a gente vai trabalhar. Só lembrando que, nessa condição que nós estamos colocando aqui, é exatamente a condição básica para vocês poderem entender como funciona a construção dos diagramas. Então, observa que eu não construí nenhum diagrama ainda. Nós só estamos estudando a parte de esforços internos que ocorrem, para depois nós começarmos a fazer a construção dos diagramas. Eu sei que vai ter gente, já falei, vai ter gente que fala Ah, mas isso é muito fácil. Ah, não tem que fazer com integral. Ah, tem que fazer com derivada. Tá, faz você com integral, faz você com derivada. Se é fácil para você, beleza. Ótimo, ainda bem que você aprendeu. Mas você, no início, você teve que passar por tudo isso. Você já não nasceu sabendo, não, tá? Então, antes que comece a colocar os comentários aí, que coloca os comentários aí que não tem nada a ver, já estou falando, quer comentar, comenta, beleza. Mas não vem com essa historinha. Ah, porque isso aí é muito fácil. Perdi meu tempo. Não, ninguém mandou você assistir o vídeo. Eu não pedi para você poder assistir o vídeo. É claro que, para poder chegar numa condição de saber o que está fazendo, você teve que dar o seu primeiro passo. Então, aqui nós estamos dando os primeiros passos, mais uma vez. Se você tem a sorte, já sabe, ótimo. Continue com a sua sorte, continue trabalhando e aprenda coisas mais complexas. Fica a dica. Vamos lá. Aqui nós temos uma força de 10 kN localizada. Ela não está mais centralizada. Agora ela não tem mais aquela condição de simetria. Porém, nós temos uma vantagem. Os apoios estão localizados nas extremidades da viga. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essa força, vai distribuir de que maneira? Vou colocar aqui as reações. Essa aqui, ela vai apontar para dentro. Por que ela vai apontar para dentro? Porque eu tenho uma força de 5 kN apontando nesse sentido, para a direita. Para poder reagir, equilibrar, vai ter que colocar uma força nesse apoio que é fixo para a esquerda. Que também vai valer 5 kN. Então, observa o que eu vou fazer agora com essa força de 10. Essa força de 10 eu vou colocar aqui e vou colocar aqui. Para eu poder distribuir essa força, eu vou fazer de que maneira? Observa o seguinte. Esse apoio aqui, ele está localizado à esquerda. Eu vou cobrir a distância do que eu tenho dele em relação à força de 10. O que sobrou? Sobrou 3. Então, a gente vai marcar aqui. Vezes 3. Eu vou cobrir agora do outro lado. Cobrir aqui. O que sobrou? 2. Então, 2. Qual é o comprimento total dela? 5. Então, 5 e 5. Então, a reação que eu vou ter aqui vai ser de 6 kN. E a reação que eu vou ter aqui vai ser de 4 kN. Isso aqui eu só posso fazer quando eu tenho os apoios nas extremidades. Se os apoios não estiverem localizados nas extremidades, não dá para fazer essa resolução. Aí você tem que partir para a soma dos momentos, soma de forças horizontais, soma de forças verticais, para poder encontrar as reações de apoio. Tudo bem? Então, a partir daí nós temos que fazer o quê? Nós temos que cortar a viga com a gilete. Então, nós estamos cortando a viga aqui com a gilete. A, B, C e D. Então, fiz os cortes. Desses cortes, agora eu vou analisar cada uma das seções, da mesma forma que eu fiz no vídeo anterior do exemplo 1. Então, eu vou começar aqui com o A. Então, eu cortei. Vou usar a barra do lado direito. Vou desprezar todas as forças que estão do lado direito. Vou trabalhar só com as forças do lado esquerdo. Do lado esquerdo, eu tenho 6 kN desse apoio e tenho 5 kN daquela força que está entrando na barra. Então, com isso, nós vamos ter o quê? Uma força de 5 entrando na barra é uma força normal de compressão. Então, 5 negativo. Essa força de 6 tende a girar a barra no sentido horário. Então, se ela vai girar no sentido horário, ela vai ser uma cortante positiva que vale 6. Observa que nenhuma das duas forças tem distância suficiente para poder provocar momento. Então, o momento nessa extremidade vai ser zero. Isso que eu acabei de fazer foi para a seção A. Agora, indo para a seção B. Na seção B, nós vamos ter que caminhar 2 metros para poder chegar até a seção B. Então, cheguei aqui na seção B, caminhei 2 metros para que isso acontecesse. Então, vou marcar aqui 2 metros. Deixa eu fazer um desenho melhor. Então, vai ter mi. Então, aqui 2 metros. Cortei aqui 2 metros. A força, a seção B, força D6 e força D5. Força de 6 e força de 5. Observa que o 5 continua entrando na seção transversal. Se ele continua entrando, ele é uma força normal de compressão que vale 5 kN. Esse 6 tem tendência de girar essa seção no sentido horário. Então, o 6 vai ser positivo também, porque gira no horário. O momento fletor agora vai aparecer com o momento fletor 6 vezes 2, girando nesse sentido. Então, lembrando lá do primeiro vídeo que eu fiz da convenção. Toda força que provoca um momento, um momento fletor que gira nesse sentido para uma seção do lado direito. A tração dele é na parte de baixo. Então, quanto que ele vai valer? Ele vai valer 12, tracionando a parte de baixo. Voltando agora, vou pegar o lado contrário. Vou trabalhar com a seção D. Então, seção D. Estou pegando agora a barra do lado direito com as forças... Ou melhor, estou pegando a barra do lado esquerdo com as forças do lado direito. Então, aqui eu tenho 4 kN e aqui eu tenho 5 kN entrando nessa barra. Então, essa força de 5 que está entrando é uma normal, que ela é negativa, porque é uma força de compressão. Então, esse 4 kN gira no sentido anti-horário. Então, ela é uma cortante negativa, que vale 4. E nenhuma das duas provoca um momento fletor nesse ponto. Lembrando que o nosso corte é sempre feito com a gilete. Caminhando agora 3 metros para chegar na seção C. Então, vou caminhar 3 metros aqui, chegar na seção C, usando a barra do lado esquerdo, com as forças do lado direito ainda, porque agora eu estou trabalhando nesse sentido. Eu procuro sempre fazer metade do lado esquerdo e metade do lado direito, para poder facilitar na hora de construir os elementos. Então, aqui é a seção C. Então, na seção C, eu tenho aqui uma distância de 3 metros, que foi o que eu caminhei para poder chegar até ela, a partir da direita. Esse 5 kN está entrando na barra, então, ele é uma normal negativa, 5 com pressão. Esse 4 gira no sentido anti-horário, então, ele é uma cortante girando no sentido anti-horário, 4 kN. Só que agora, esse 4 gera um momento com essa distância de 3 metros. Então, ele vai fazer 4 vezes 3, girando nesse sentido. Então, lembrando lá na convenção, toda vez que a gente tiver um giro desta forma, um giro no sentido anti-horário, do lado esquerdo da barra, a tração também é na parte de baixo. observa que a seção C e a seção B, o valor do momento é o mesmo, 12TB, 12TB. E acontece isso por quê? Porque é exatamente o corte de Cajilete. Agora vem a ideia de entender o que está acontecendo. Foi feito o corte de Cajilete nessa seção, tanto para B quanto para C. É um ponto que está aqui, muito próximo um do outro. Então, quer dizer, existe um equilíbrio entre eles e os dois apontam no mesmo sentido, no mesmo sentido de tração. Então, seria o quê? A tração na parte de baixo, valendo 12 kNm. O próximo exemplo, nós vamos aumentar o nível de dificuldade utilizando a mesma convenção e nós vamos começar a construir a tabela com os esforços internos provocados por forças pontuais. e aí Tchau.